Sem dúvida nenhuma, a maior emergência que se tem é uma definição com relação à questão do novo texto da lei 12.619 e a sua aplicabilidade. A insegurança que tem havido no setor pelas discussões que se dá ainda dentro do Congresso Nacional, da necessidade de alguns ajustes, tem trazido, como nós pudemos ver aqui, uma insegurança muito grande para as empresas, para os trabalhadores, para a sociedade como um todo, com relação a essa legislação. Eu tenho por norma entender que cada um destes eventos aqui é um processo de evolução do setor. Quer dizer, o setor passa a ter a oportunidade de, dentro do Congresso Nacional, dentro da Casa Legislativa, estar mais próximo dos parlamentares na Comissão de Viação e Transporte, que está ligada diretamente ao nosso setor, debater e colocar as questões de maneira mais clara, mais ampla, que se possa melhor entender. Porque é diferente quando a gente circula nos corredores e tenta convencer parlamentares das necessidades setoriais de um evento como este. Um evento como este traz a grande oportunidade, realmente, de um debate muito mais amplo, um debate que se entenda melhor tudo aquilo que está ocorrendo. E mesmo porque os participantes desses debates, os participantes desse evento, são vários. É Ministério Público, é trabalhadores, são empresários, é o corpo jurídico das entidades. Quer dizer, tudo isso propicia um debate mais amplo e mais abrangente. Especificamente com a Lei nº 12.619, mas o tema tratado no período da manhã também, a questão da segurança, a questão da segurança de roubo de cargas, a necessidade da regulamentação da Lei Mário Negro Monte, isso é imprescindível. Neste momento, eu diria que o imprescindível é que resolvamos logo a questão da 12.619. Estamos muito próximos a isso, ainda nunca ninguém está totalmente satisfeito, mas é impossível você conseguir aquilo que é bom para todo mundo. Nós temos que conseguir aquilo que é possível para que todos possam realmente ter uma legislação factível de sua aplicabilidade e que realmente traga a tão famigerada segurança jurídica que todos precisam. Tchau, tchau.